Uma resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, assegura aos funcionários demitidos e aposentados a manutenção do plano de saúde empresarial. Pela regra, fica garantida a cobertura idêntica à vigente durante o contrato de trabalho. Os demitidos vão poder permanecer no plano de saúde por um período equivalente a um terço do tempo em que foram beneficiários dentro da empresa, respeitando o limite mínimo de seis meses e máximo de dois anos. Já os aposentados que contribuíram por mais de dez anos podem manter o plano pelo tempo que desejarem. Para ter direito ao benefício, o ex-empregado deve ter sido demitido sem justa causa e ter contribuído no pagamento do plano de saúde. A resolução entra em vigor em 90 dias, depois de 90 dias após a publicação.